Música Acima dessas dívidas mentiras que um dia eu contei Tu és o melhor desses problemas E das desgraças, frustrações que um dia eu já vivi Tu és o melhor desses dilemas Tu és um erro bom que não pode ser exposto Destabilizas o normal e é disso que dá gosto Odeio defender mas eu descalço contigo Não sei se te esqueço ou te faço de inimigo De todos meus erros és o melhor Tu és de todas as razões és a pior De todas as angustias é o maior De todos os amores tu foste o maior Tu és de todos os tempos és a melhor De todas as angustias é o pior De todas as angustias é o maior De todos os amores tu foste o maior Tu és o meu erro bom, 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 bom Ai tu és o meu erro bom, bom, bom Ai tu és o meu erro bom, bom, bom Obrigado.